Olá! Olá! Aventura! Sim! Meu Deus é maluco! Pai tu... Calma! Abre a caixa! Sim! Devagar, devagar! Com o teu nome! Devagar, calma! 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 Que salva! O que é que é? É... Mais... Lê, lê! Ai, tem uma instrução! Eita! Ah, não é! Nesta caixa improvisada tem alguns papéis para vocês, funciona como um telefone sem fio. Mas ao invés de falar em seu ouvido, as palavras estarão escritas e vocês falarão em sequência e em alta voz. Amor, éカ Seu Papel para o seu vizinho é apenas dois e mais atrás... Ai... Ca enma whomplungante love, huh? Meu Deus! Não vai terra todo mundo! Não vai ter risco deουν!! Não! Dá praom pra.. Dá para mim, Dá filho da família! Vai, vai, dá mais! Aqui, Miguel! Vai pela grana, lugar! Camila, so Catch! Domine! Com o Senhor do céu! Aí, vai, dai, vai! bilhow? Aqui, ó! Com a seculação da irmã, por favor! Eu não estou na igual chão! Tô na cara! Com a Bill� Workout sombra. Tem número, então quem é o número? Fala. Fala. Fala primeiro. Fala. 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 Nos não. Que é o 2? É. Nós não. Tá sabiamos. Sabiamos. Nós não sabíamos que seria tão cedo Qual o fato? Cedo Nós não sabíamos que seria tão cedo Quarto Quarto Queríamos isso Mês Não pai, é o seis É o seis Então não Eu sei Sete Mais do que tudo Mais do que tudo Nós não sabíamos que seria tão cedo Mais, mais, mais Sete Então Tivemos certeza Nove Mês Passado Tivemos no mês passado Tivemos certeza no mês passado Ao entenderem e descobrirem o que diz a frase Cada um Dê sua sugestão Do que acha que é Por fim, quando deram seus palmitos Mandarei a resposta através de um momento Ah, velho Que merda, mano Com eles Estará o esclarecimento total De suas dúvidas Ou certezas Ah, então Ah, não esqueçam de ir mais no momento Ah, não, velho Eu não sei nada Eu não sei nada Eu acho que é certeza É um menino ou uma menina Um amigo É um amigo Ah, falou Nós não achávamos que seria tão cedo Não é oi Certo ou não? Ah, então Nós queríamos que seria tão cedo Então Eu fiquei no meio do mar Sem saber o que é Ah 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 Ah